Oi, pessoal! Tô voltando aqui no canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um biquinho muito bonito no pano de prato, tá? Eu não tenho o desenho dele aqui, mas eu vou passando o passo a passo pra vocês, tá? Eu já comecei a fazer aqui pra dar uma explicação pra vocês do que que é. Então, a gente vai precisar de uma linha, gente, seja ela qual for, ó, a minha aqui é um restinho que eu tenho de um tom cor de vinho, que eu acho que é a Anne, não me lembro. Agulha de crochê compatível, né? E pra fazer esse biquinho, gente, nós vamos precisar assim, ó. Vocês estão vendo esses quadradinhos que eu fiz aqui? Esse caseadinho? Nós vamos precisar, pra começar, primeiro desenho, nós vamos precisar de 13 desses. E depois vocês vão contando de 12 em 12 até chegar na outra ponta. É difícil eu falar quantos vão pra cada guardanapo, pra cada pano de prato, porque cada pano de prato é um tamanho, né? Então, pra vocês fazerem dar certinho o bico, o primeiro aqui tem que ter 13, os demais vocês vão fazendo de 12 em 12, ó. Vamos supor assim, ó, são duas correntinhas, vocês vêm aqui, ó, e faz um ponto, ó. Duas correntinhas, vem aqui, ó, furo o paninho, e vocês vão contando. Os primeiros 13, depois 13, com mais 12 dá 25, com mais 12 dá 37, com mais 12 dá 49, com mais 12 dá 61, e assim vocês vão contando, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui, ó, sempre fazendo assim, duas correntinhas e um ponto baixo aqui, ó, duas correntinhas. Introduzo a agulha aqui, puxo e puxo um baixíssimo aqui, ó, duas correntinhas. Eu furo aqui, ó, o pano, puxo e puxo as duas argolinhas junto num ponto baixíssimo, ó. E assim a gente vai fazendo, tá bom? O total é sempre assim, ó, 13, depois 12 dá 25, depois mais 12 dá 37, e assim vocês vão fazendo até chegar lá no finalzinho, tá bom? Então, no finalzinho, se não der certo, vocês vão diminuindo aqui um pouquinho, ou aumenta o pontinho, tá bom? Pra dar certo. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Bom, pessoal, eu fiz o meu aqui, ó. O meu deu 49 desses quadradinhos aqui. Gente, o meu pano de prato, ó, tá aqui, até aqui, ó, tem quase 51 centímetros, tá? E deu 49 desses quadradinhos. Agora, o que que a gente vai fazer? Aqui eu vou subir três correntinhas e mais duas, as três correntinhas equivalem a um ponto alto e mais duas de separação. Vou virar o meu trabalhinho. E vou, no intervalinho aqui, ó, vou fazer um ponto alto, ó. Ó, duas correntinhas, não, laçadinha não, minto, venho aqui, não, é laçadinha mesmo, minto, aqui, ó, no intervalinho, faço um pontinho alto. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, introduzo no meinho aqui, faço um pontinho alto. Ó, duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui no meinho, ó, faço um pontinho alto. Eu tava meia torta, gente, eu vou voltar aqui e fazer com vocês. Ó, então, aqui... Eu terminei o meu trabalhinho. Eu levanto três correntinhas, que equivale a um ponto alto e duas correntinhas de espaçamento. Vou virar o meu trabalhinho. Venho aqui, ó, no primeiro, no meinho do... No intervalinho entre um e outro aqui, ó, e faço um ponto alto. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no intervalinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui no intervalinho, ó, e faço dois pontos altos. Duas correntinhas, quer dizer, um ponto alto. Venho no intervalinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas. E assim, ó, gente, eu vou fazendo até o finalzinho aqui, ó. Duas correntinhas de separação e um pontinho alto no intervalinho aqui, ó, dos dois pontinhos da carreira de baixo, ó. Duas correntinhas. Vem aqui no intervalinho e faço um pontinho alto, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, depois eu volto com vocês. Gente, eu tô terminando aqui a nossa primeira carreira... Do ponto, tá? Não contando com essa aqui do caseadinho, essa é a nossa primeira carreira que eu vou finalizar agora, ó, do ponto. Finalizo pegando aqui, gente, ó. Bem aqui, ó, na correntinha mesmo e faço meu último ponto alto. Tá, essa é a primeira carreira do nosso ponto. Ó, lado direito, né? E agora, nós vamos começar a fazer a segunda carreira. Bom, gente, pra começar a segunda carreira, nós vamos fazer igualzinha a essa primeira. São três correntinhas, que equivale a um ponto alto e duas de separação. Vamos virar o nosso trabalhinho. Ó, e agora, nós vamos fazer assim, ó, é ponto alto em cima de ponto alto. Ó. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, em cima do ponto alto da carreira de baixo e faço outro ponto alto. Agora, vai ficar, ó, quadradinho em cima de quadradinho e vai ter os 49 quadradinhos, tá? Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho no pontinho alto da carreira de baixo e faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, ponto alto. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Ó, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Duas correntinhas. E assim, gente, eu vou percorrer igualzinha a carreira de baixo, só que a de baixo eu peguei no intervalinho aqui. Essa não, essa vai ser ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Hora que eu estiver acabando, eu volto com vocês, tá? Ó, pontinho alto em cima de pontinho alto, nós vamos formando esses quadradinhos. Olha, gente, aqui, tô terminando o meu parradinho, ó. Vou fazer o último quadradinho, duas correntinhas. No último não, ainda tem mais um aqui, ó. Ó, eu faço duas correntinhas pra terminar. Eu venho aqui, ó, conto uma, duas, na terceira correntinha, contadas de baixo pra cima. Introduzo a minha agulha, puxo e faço o último ponto alto, tá? E aqui, gente, ó, eu finalizei a segunda carreira correspondente do ponto, tá? Não contando com a carreirinha de caseado, tá bom? Eu tô contando aqui a carreira dos pontos. Bom, gente, continuando aqui, ó. Deixa eu puxar também um pouquinho, mais pra cá. Ó, a gente vai fazer três correntinhas, mais dois pontinhos altos. As três correntinhas equivalem a um ponto alto e as duas correntinhas de separação. Aí, eu viro o trabalhinho. Deixa eu me acertar aqui. Aí, gente, né, vou fazer igual, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas de separação, ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas de separação, ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas de separação, ponto alto. Duas correntinhas de separação e ponto alto. Deixa eu ver quantas que eu fiz. Uma, duas, três, quatro, cinco. A gente faz cinco quadradinhos. Agora, o que que a gente vai fazer? Dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Se o seu pontinho for muito apertadinho, pode fazer mais, ou se for muito largo, pode fazer menos. Pode fazer nove, oito. Olha, aqui pulo um quadradinho, dois. No terceiro, introduzo a agulhinha minha e faço um ponto alto. Vai ficar assim. Agora, a gente vai fazer, ao invés de cinco desses quadradinhos, nós vamos fazer nove. Duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, duas correntinhas. Duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Deixa eu ver quantas que eu já fiz aqui que eu não contei. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, falta três. Ponto alto em cima de ponto alto, duas correntinhas de separação. Ponto alto em cima de ponto alto, duas correntinhas de separação. Ponto alto em cima de ponto alto. Ó, aqui tem uma, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, eu faço dez correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Laçadinha na agulha, pulo um, dois, no terceiro, introduzo a agulha e vou fazer outro ponto alto. Duas correntinhas, agora eu vou fazer novamente nove quadradinhos. Ponto alto, duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Fazer um ponto alto em cima do ponto alto da carreira de baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Falta mais duas. Duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Agora sim, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora eu faço novamente dez correntinhas. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Laçadinha na agulha, pulo o primeiro, o segundo, venho no terceiro e faço um ponto alto. De novo, gente, a repetição de pontos até, ó, até acabar aqui. Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês. Olha, gente, eu fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. As dez correntinhas, pulei um, dois, no terceiro eu peguei, agora eu fiz uma, duas, três, quatro e vou fazer a última, ó. Laçadinha na agulha, eu conto um, dois, na terceira correntinha, contadas de baixo pra cima, eu faço meu último ponto alto. Ó, como que ficou. Essa é a nossa terceira carreira do ponto, tá? Agora a gente vai começar a fazer a quarta carreira. Bom, gente, pra fazer a próxima carreira a gente começa com cinco correntinhas, três que equivalem a um ponto alto e duas correntinhas de espaçamento. Viro o meu trabalhinho, no caso aqui um trabalhão, laçadinha na agulha, vem ponto alto em cima de ponto alto, duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto, duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto, duas correntinhas e ponto alto em cima de ponto alto. Aqui eu vou ficar com quatro quadradinhos só, um, dois, três, quatro. Laçadinha na agulha, dentro aqui, ó, desse espaço eu vou colocar sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou colocar duas correntinhas de separação e vou colocar mais sete pontos altos dentro aqui mesmo, desse espaço, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Olha como que ficou. Aqui, ó, eu vou pular esse, laçadinha na agulha, venho no próximo aqui, ó. E eu vou fazer ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Só que aqui, a gente tinha nove quadradinhos, né? Agora, nós vamos ficar com sete. Ó. E vai fazendo ponto alto em cima de ponto alto, separados por duas correntinhas. Ó, chegou aqui, esse último aqui não faz, ó. Então, fico com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, o que eu vou fazer? Laçadinha na agulha, já venho aqui no espacinho, ó. Um, dois, vou colocar os sete pontos altos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntinhas de separação e no mesmo lugar mais sete pontos altos. Duas correntinhas de separação e no mesmo lugar mais sete pontos altos. E sete, ó. Laçadinha na agulha, eu pulo esse aqui e venho no próximo aqui, ó. Eu vou fazer igualzinho que eu fiz lá. Ó, que fica. Tá? Ó, agora eu faço duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. E assim eu vou fazer até chegar lá no finalzinho. Eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Olha, agora aqui nós vamos terminar. Fiz as duas correntinhas, eu conto uma, duas, na terceira correntinha contada de baixo pra cima. Eu introduzo minha agulha e faço um ponto alto. E aqui, ó, eu fiquei com quatro. Nos intervalinhos aqui de quadradinhos, aqui são sete e quatro aqui no comecinho também, tá? Essa primeira, segunda e terceira, essa é a nossa quarta carreira. Agora, nós vamos começar a quinta carreira. Bom, agora nós vamos fazer primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carreira. Cinco correntinhas, três que equivale a um ponto alto e duas de separação. Vamos virar o nosso trabalhinho. Vamos fazer aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto, duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Aqui eu vou ficar com três quadradinhos. Dou a laçadinha na agulha, venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho aqui, eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto alto. Laçadinha na agulha e no mesmo lugar eu vou colocar outro ponto alto. Eu fiquei com dois pontos altos no mesmo lugar. Agora aqui eu vou fazer um pontinho alto pra cada pontinho alto da carreira de base, um só. Eu só coloco os dois no comecinho. Um. Fiz meu último pontinho alto em cima do ponto alto da carreira de baixo. Laçadinha na agulha, venho aqui no espacinho e coloco mais um ponto alto. Faço duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui no espacinho e coloco um ponto alto. E agora, um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. Até chegar lá no último. Ó, aqui é o último. Eu faço o meu ponto alto normal e coloco mais um pontinho alto no mesmo lugar. Então, aqui, gente, ó, nós vamos ficar com dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos, tá? E, ó, dois, quatro, seis, oito, nove. Laçadinha na agulha, ignora esse primeiro pontinho, venho no outro. Ó, aqui a gente tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, nós vamos ficar com cinco quadradinhos, tá? Olha que lindo que fica. Faço duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas de separação. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Vou ignorar esse meu último quadradinho, ó. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco. Laçadinha na agulha, venho aqui no primeiro pontinho, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. Laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Ó, vou fazendo. Aqui é o último. Aí, tem um espacinho aqui, ó, das duas correntinhas. Eu coloco um ponto alto, coloco duas correntinhas de espaçamento e mais um pontinho alto aqui dentro. E agora, é uma sequência de repetição até o final. Um pontinho alto, ó, pra cada pontinho alto da carreira de base até o último. E no último, eu coloco um a mais. Ficando com dois pontos altos no mesmo pontinho. Ó, aqui é o meu último pontinho, vou fazer o meu ponto normal e mais um pontinho dentro dele, ó. Olha como tá ficando. Aqui, eu dou a laçadinha na agulha, ignoro esse, venho pro próximo e vou fazer igual. Duas correntinhas. E agora, gente, é assim até lá no final. Eu vou fazer o meu aqui, depois eu volto com vocês. Olha, gente, tô terminando a carreira aqui. Fiz minhas duas correntinhas. Conto um, dois, três. Na terceira correntinha, contadas de baixo pra cima, eu faço um ponto alto. E finalizo essa carreira. Uma, duas, três, quatro. É a quinta carreira, tá? Agora, a gente vai fazer cinco correntinhas. Três, que equivale a um ponto alto. E duas, que é de espaçamento. Viramos o trabalhinho. E vamos fazer assim, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Agora, aqui, eu vou ficar só com duas, com dois quadradinhos, tá? Laçadinha na agulha, venho no primeiro pontinho aqui, ó. Vou fazer meu primeiro ponto alto. Laçadinha na agulha, no mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto alto. E um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. Gente, tem um sonzinho de fundo aí do ventilador. Eu tive que ligar, porque eu tô transpirando. Ó, aqui meu último pontinho. Aqui, no vãozinho, eu não vou colocar nada. Eu vou fazer doze correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Laçadinha na agulha. Venho no primeiro pontinho aqui da carreira. Eu vou continuar fazendo um pontinho alto. Ó. Pra cada ponto da carreira de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. E aqui, que é o último. E aqui, no primeiro, eu coloco dois pontos altos no mesmo buraquinho. Então, aqui a gente vai ficar com dez, ó. Dez aqui, dez aqui. E as doze correntinhas aqui no centro. Laçadinha na agulha. Ignoro esse primeiro pontinho, venho nesse aqui. Duas correntinhas. Venho no próximo e faço mais um ponto alto. Duas correntinhas, ó. Pontinho alto em cima de pontinho alto. Duas correntinhas. E aqui, nós vamos ficar, a gente tinha uma, duas, três, quatro, cinco. Nós vamos ficar com três, tá? Aqui não tem dois pontinhos, duas correntinhas não, gente. Laçadinha na agulha, venho no primeiro pontinho e faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar e faço outro ponto alto, tá? E agora, é um pontinho alto para cada pontinho da carreira de base. Ó, fiz aqui o último. Não faço nada no espacinho. Doze correntinhas. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, no primeiro pontinho e faço um ponto alto. Nessa carreira, gente, o espacinho fica livre aqui, tá? E um pontinho alto para cada pontinho da carreira de base. Faço isso até o último e no último eu repito, coloco mais um pontinho, ó. Então, nós vamos ficar assim, ó. Parece uma cestinha, tá bom? E agora, só repetição até aqui o final. Aí, eu volto com vocês a hora que eu estiver acabando. Olha, gente, tô finalizando aqui, duas correntinhas. Conto uma, duas na terceira, correntinha contada de baixo para cima. Faço meu ponto alto. Olha como que ficou. Tá? Essa é a nossa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. É a nossa sexta carreira. Agora, nós vamos começar a fazer a sétima carreira. Olha que bonito que tá ficando o nosso ponto. Tá vendo? Gente, a próxima carreira, nós vamos fazer cinco pontos, cinco correntinhas, né? Três que equivalem a um ponto alto, duas de espaçamento. Vamos virar o nosso trabalhinho. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, no primeiro pontinho, e faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. No primeiro pontinho aqui, ó, do bloquinho, vou fazer dois pontos altos no mesmo local. E mais cinco pontos altos em cada ponto alto da carreira de baixo. Dois, três, quatro, cinco. Vai dar um total de sete pontos altos, tá? Ó, são dois aqui no primeiro. Nossa, a câmera tá baixando. Olha, são dois aqui no primeiro, e mais cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, totalizando sete pontos altos. Agora, eu venho aqui, ó, laçadinha na agulha, eu venho aqui nessa argolinha de doze correntinhas, vou fazer dois pontos altos. Vou fazer cinco correntinhas. Dentro aqui, vou colocar mais dois pontos altos. E nós vamos fazer um total de seis bloquinhos iguais a esse, de pontos altos separados por cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó, mais dois pontinhos altos. Esse é o meu terceiro bloquinho, ó. Um, dois, três. Faço mais cinco correntinhas. Coloco mais dois pontinhos altos aqui. Tanto com um, dois, três, quatro. Cinco correntinhas. Uma, duas. Três, quatro, cinco correntinhas. Laçadinha na agulha. E mais dois pontos altos aqui dentro. Ó, fiz um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer o último agora. Dois, três, quatro, cinco correntinhas. Laçadinha na agulha. Faço mais dois. Aqui, gente, nós pulamos um, dois, três, quatro pontos do final. Nós vamos pular os quatro aqui também, ó. Um, dois, três, quatro no quinto. Introduzo a agulha, faço um, dois, três. Três, quatro, cinco pontos altos. No último, eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Olha como que vai ficar. Agora, aqui, dou a laçadinha na agulha, ignoro esse primeiro, venho aqui e faço um, um ponto alto. Agora, eu faço duas correntinhas, venho aqui e faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, vou ignorar esse aqui, ó. Venho aqui no primeiro ponto alto do grupinho, coloco dois pontos altos no mesmo. E faço mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Então, eu fiquei com sete pontinhos, tá? Laçadinha na agulha, eu venho aqui e vou colocar os seis bloquinhos de dois pontos altos. Tudo nessa argolinha aqui, ó. Separados por cinco correntinhas. Vamos lá. Fiz três, cinco correntinhas. Cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis aqui. Mais dois pontinhos altos dentro das doze correntinhas. Cinco correntinhas. E mais dois pontos altos. Vamos ver quanto que já tem, quantos bloquinhos que eu tenho feito aqui. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Vou pular quatro daqui, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto, eu começo a fazer meu ponto alto. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E cinco. E aqui no último, ó, eu faço dois pontos altos, ficando num total de sete pontos altos. Laçadinha na agulha, ignoro esse, venho nesse. Ó. Fiz mais um bloquinho. E agora, gente, é só repetição. Duas correntinhas. Venho aqui. Laçadinha na agulha, eu vou aqui no primeiro e faço dois pontos altos e mais cinco pontos altos. Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui e aí depois eu volto com vocês. Estou terminando aqui, ó. Venho aqui, introduzo minha agulha, faço um pontinho alto, duas correntinhas. Venho aqui, eu conto uma, duas, três. Na terceira correntinha de baixo pra cima, eu finalizo essa carreira com um ponto alto. Olha como que ficou. E agora, nós vamos finalizar aqui a última carreirinha. Tá? Bom, gente, olha, eu acabei aqui. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar o meu trabalhinho. Ó. Eu vou pular este ponto alto aqui, ó. Que é o ponto alto que formou o quadradinho. Eu venho no meu primeiro pontinho alto aqui, ó. Que tem os dois juntos e vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo, faço um ponto baixo. Ó. Vai ficar assim. Agora, o que eu faço? Eu faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu venho aqui, gente. Agora, eu venho aqui, gente, ó. Nessa primeira alcinha minha aqui, ó. Do conjuntinho de seis... De seis bloquinhos com dois pontos altos. Vou fazer... Dois pontos baixos, ó. Tá? Vai ficar assim. Agora, eu vou fazer seis correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui, ó. Foram sete. Aqui são seis. Na próxima... No próximo espacinho aqui, ó. Entre os grupinhos de dois pontos altos, que tem as correntinhas, eu vou fazer mais dois. Dois pontos baixos, ó. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. No próximo grupinho aqui, ó. Mais dois pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui no próximo, ó. Faço mais dois pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui, ó. Faço mais dois pontos baixos. Um, dois. Olha como que vai ficar. Vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sete correntinhas. Venho aqui, ó. Nos dois últimos pontinhos da minha carreira e faço um ponto baixo. Um ponto baixo. Tá? Ó, vai ficar igual aqui. Agora, gente, eu faço sete correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Eu venho nos dois primeiros pontinhos aqui, ó. Introduzo a agulha, faço no primeiro um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. Tá? Venho aqui, ó. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Venho aqui, ó. No primeiro espacinho aqui, ó. Vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois. Seis correntinhas. Seis correntinhas. Venho no próximo espacinho, faço dois pontos baixos. Seis correntinhas. Venho no próximo espacinho aqui, ó. Dois pontos baixos. Seis correntinhas. Venho no próximo espacinho, dois pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui, ó. No último espacinho, faço dois pontos baixos. Sete correntinhas. Pulo todos esses pontos aqui, venho nos dois últimos aqui, ó. Faço um ponto baixo. Deixa eu puxar a linha pra cá. E no último aqui, outro ponto baixo. Gente, eu vou tentar filmar aqui sem o flash, porque minha bateria tá acabando, tá? Então, aqui eu faço sete correntinhas. Venho aqui, ó. Nos dois primeiros pontinhos aqui, ó, faço dois pontos baixos. Eu já vou pôr pra carregar, mas eu quero só terminar, porque agora é só repetição. Faço sete correntinhas. Venho aqui, ó, no espacinho, faço dois pontos baixos. No próximo espacinho, dois pontos baixos. Seis correntinhas. No próximo espacinho, dois pontinhos baixos. Seis correntinhas. No próximo espacinho, dois pontos baixos. Seis correntinhas. No próximo espacinho, dois pontos baixos. Tá? Que depois a gente dá uma ajeitadinha, ó. De novo, sete correntinhas. Pulo tudo isso daqui, ó. Venho nos dois últimos pontos e faço dois pontos baixos. E assim, ó, eu vou caminhando até o final. Bom, gente, aqui, ó. Pra finalizar, eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Conto aqui, ó, uma, duas. Venho aqui, ó, e faço um baixíssimo. Tá? E assim, ó, a gente finaliza a oitava carreira de pontos. Desse bico, que fica muito lindo. Se vocês, vamos supor, for fazer pra vender, não quer gastar tanto, vocês podem não fazer essa daqui, ó. Tá? Já parti direto pra essa segunda aqui. Porque ele fica grande, né? Essa aqui, praticamente, é uma carreira só pra enfeite mesmo. Então, vocês podem começar da segunda pra frente. Aí, ficaria, em vez de nove carreiras, ficam oito, tá? Bom, pessoal, agora, a gente vai pra última carreirinha, né? A gente vai virar o nosso trabalhinho aqui, ó. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E três pontos altos. Um, dois, e três. Venho aqui, ó, na próxima laçadinha, e faço um pontinho baixo. Faço três pontos altos. Um, dois, e três. Faço três correntinhas. Volto aqui, ó, nas duas correntinhas aqui, ó, e vou fazer um picô. Puxo uma, puxo outra. Laçadinha na agulha, mais três pontos altos aqui dentro dessa argolinha. Opa! Venho aqui, ó, na próxima, na próxima argolinha, e faço um ponto baixo. Vai ficar assim. Laçadinha na agulha, faço mais três pontos altos. Um, Dois, Três. Três correntinhas. Volto aqui, ó, nas duas argolinhas aqui, ó, puxo uma vez, puxo outra vez. Laçadinha na agulha, mais três pontinhos altos. Venho aqui na próxima argolinha, um pontinho baixo. Olha como que vai ficar. Laçadinha na agulha, venho aqui, faço três pontos altos. Um, Dois, Três. Três correntinhas. Volto aqui, ó, pego nas duas argolinhas e faço um ponto alto. Um, aí puxo, né? Faço um ponto baixo. Mais três correntinhas. Venho aqui, ó, na próxima argolinha, e faço um pontinho baixo. E a gente vai fazendo tipo um lequinho aqui, ó. De novo, três pontos altos. Um, Dois, E três. Três correntinhas. Volto nas duas de trás aqui e faço um picôzinho. Aí eu faço, deixa eu puxar minha linha aqui que tá roscando. Aí eu faço mais três pontos altos. Um, Dois, Três. Ó. Venho na próxima argolinha aqui e faço um pontinho baixo. Olha que lindo que vai ficando. Laçadinha na agulha, venho aqui, três pontos altos. Agora, gente, é tudo uma repetição. Ó. Três. Três correntinhas. Volto aqui, ó, pego nas duas laçadinhas. Puxo e puxo. Laçadinha na agulha, mais três pontos altos. Vai ficando tipo uma coroinha, fica tão bonitinho. Olha. Venho aqui, ó, nessa argolona aqui, faço um ponto baixo. Aqui também eu vou fazer igual, pessoal. São três pontos altos. Ó. Um. Dois. E três. Três correntinhas. Volto nas duas aqui de trás, puxo, faço um picô. E faço mais três pontos altos. Olha como que vai ficando. Olha que lindo. E assim, gente, a gente vai caminhando até o final. Olha, eu venho aqui, ó, terminei os três pontos altos. Eu venho na argolinha seguinte, faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, três pontos altos. Três correntinhas. Volto nas duas aqui, ó. Puxo, faço um picô. E mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Venho na próxima correntinha aqui e faço um ponto baixo. Olha lá em cima do branco. Que lindo que tá ficando. De novo aqui, ó. Três. Pontos altos. Três correntinhas. Três. Volto aqui, ó. Nas duas. E mais três pontinhos altos. Venho na próxima argolinha e faço um ponto baixo. E assim, gente, eu vou caminhar até o finalzinho lá. Aí, a hora que estiver pronto, eu volto com vocês pra ensinar o outro lado, tá bom? Olha, gente, tô chegando aqui no finalzinho. Essa aqui é a última argolinha. Eu venho aqui nessa última argolinha, ó. Introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, aqui eu ponho três pontos altos. Altos, um, dois, três. Venho aqui, ó. Eu introduzo a agulha aqui aonde eu comecei, ó. Vou puxar e vou fazer um baixíssimo, tá? Então, aqui, ó. Ficou igual o que nós começamos aqui. Ó. Aqui e aqui, tá? Agora aqui eu posso cortar a minha linha. Vou arrematar, puxo. Agora aqui, ó. Pelo lado do avesso mesmo, eu vou introduzindo a agulha aqui, ó. Eu vou puxando. Introduzo a agulha em qualquer ponto aqui, viu, gente? Puxo. Aqui eu vou dar um nó, ó. Puxo, ó. Isso é pra só ficar bem firme, tá? E agora sim eu posso cortar com segurança a minha linha bem rente. Olha que lindo que ficou o bico. Esse bico é lindo, gente. Olha. Valoriza o seu pano de prato. Fica muito bonito. Agora a gente vai fazer o lado de cá, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Vou furar. Ó. Coloco minha linha, puxo. Opa, deixa eu segurar direitinho aqui, pra senão eu não consigo puxar. Ó, introduzo a agulha aqui e vou puxar minha linha. Eita! Agora sim, eu puxo. Vou dar um nozinho aqui. O segundo nozinho, pra ficar bem firme, tá? Ó. Aqui, eu costumo fazer assim, gente. Ó, introduzo a agulha aqui, vou puxar, vou fazer duas correntinhas aqui. Venho aqui no próximo, num espacinho não muito grande, igual que eu fiz na frente, mais ou menos, né? Puxo e faço um ponto, ó. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, mais ou menos igual de lá. Introduzo a agulha, furo o pano, puxo e puxo, ó. Esse é o caseadinho que eu vou fazer por toda a extensão do pano. Duas correntinhas, venho aqui, ó. Puxo o ponto, puxo bem o ponto aqui, gente, pra não dobrar essa parte aqui do pano, tá? Pra ela ficar retinha. Faço duas correntinhas. E assim, eu vou fazer até chegar lá no finalzinho, tá bom? Ó, vou fazer até chegar nessa pontinha aqui. Aí, depois eu volto com vocês. Bom, pessoal, ó, tô acabando aqui meu caseadinho. Eu já furei aqui, ó. Fiz minhas duas correntinhas. Aqui eu vou puxar, ó. Vou fazer meu último caseadinho. Tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu viro o trabalhinho. Vou introduzir a agulha aqui, ó. No primeiro espacinho de, ó, de duas correntinhas. Puxo e faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Introduzo a agulha e faço mais um ponto alto. Introduzo a agulha e faço mais um ponto alto. Faço três correntinhas. Volto aqui, ó. Nos dois pontinhos e faço um picô. Volto aqui e faço mais três pontos altos. Ó, faço o lequinho. Venho aqui, ó. Acho que eu vou pular esse aqui pra não ficar muito embabadado. Pulo um quadradinho, venho no outro. Faço um pontinho baixo. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo. Peraí, gente. Venho nesse aqui mesmo, gente. Desculpa. Faço um ponto baixo. Tá? Laçadinha na agulha, venho no próximo. Faço três pontos altos. Três correntinhas. Volto aqui, ó. Faço um picô. Volto, faço mais três pontos altos. Olha como que vai ficando. Venho aqui no próximo, faço um pontinho baixo. E a gente vai seguir essa mesma, que nem nós fizemos aqui, ó. Tipo uma coroinha. Um, dois, três pontos altos. Três correntinhas. Volto, faço um picô e volto e faço mais três pontos altos. Venho aqui no próximo e faço um ponto baixo. E assim, gente, a gente vai fazer por toda a extensão do tecido, ó. Aqui é a parte que tá da pintura e aqui, ó, é a parte de trás do guardanapo. E vai ficar assim. Tá? Eu vou fazer mais um aqui. Aí, depois, a hora que eu tiver acabando, eu volto com vocês. Um, se vocês acharem que três vai ficar muito aqui, pode colocar só dois pontinhos altos, tá? Três, três correntinhas. Volto aqui, ó. Faço um picô e no mesmo lugar eu faço mais três pontos altos. Venho aqui no próximo espacinho e faço um pontinho baixo. E assim, eu vou fazer até chegar do outro lado lá. E depois, eu volto com vocês, tá? Olha, gente, tô fazendo o último aqui, ó. Um, dois, três. Três correntinhas. Volto nas duas argolinhas, eu faço um picô. E mais três pontinhos altos. No mesmo local. Aí, eu venho aqui, ó, na última argolinha. Aonde eu comecei, ó. Introduzo a agulha, puxo. Puxo e faço um baixíssimo, tá? Olha como que ficou. Aqui, eu posso cortar a minha linha. Dou um nozinho aqui, ó. Pego essa daqui também, ó, gente. Posso dar um nozinho pra ficar mais firme. Ó. Assim, não solta. Pra ficar mais segura ainda, eu passo aqui, ó. E aí, sim, eu corto. Aqui tá finalizada, graças ao nosso bom Deus, mais uma aulinha de um bico de crochê dessa vez, né? O de baixo ficou assim, ó. Fica muito bonito. Fica muito bonito, valoriza muito o trabalho da gente. E isso aqui, esse bico também, gente, fica muito bonito pra fazer numa toalha de banho pintada. O mesmo, só o crochê, tá bom? Então, eu quero, antes de finalizar a aula, agradecer primeiramente a Deus, né? Que nos concedeu mais essa aula. Quero agradecer a todos os amigos, amigas inscritos no meu canal. Obrigado pela força. Que Deus abençoe cada vida. Que Deus abençoe cada lar. E que Deus abençoe cada membro da sua família, tá bom? Que Deus derrame todas as sortes de bênção sobre todos. Um grande beijo. Espero vocês na próxima aula, tá? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.